28 frases de São Vicente de Paulo, o padroeiro das obras e associações de caridade. Não sou daqui nem dali, mas de qualquer lugar onde Deus quer que eu esteja. A arma mais poderosa contra o demônio é a humildade, pois, sem a conhecer, ele não sabe se defender. 10 vezes irão aos pobres e 10 vezes encontrarão Deus. Somente as verdades eternas podem encher nossos corações. Quanto mais alto a águia sobe em voo, mais perto fica do sol. Da mesma forma, a alma da fé se separa da terra e se torna mais unida a Deus pelo amor. A caridade faz crescer a esperança do céu. Não sei quem precisa mais, o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. Quanto mais confiamos em Deus, mais podemos progredir em seu amor. Não podemos reservar tempo e espaço para nós mesmos se quisermos nos dedicar totalmente aos mais necessitados. Deixe Deus guiar nossa pequena embarcação, se ela for útil para ele, ele vai proteger do naufrágio. Uma ótima maneira de exercitar o amor de Cristo é acostumar-se a ter Deus em nós. Os espíritos malignos destruíram a riqueza de muitas pessoas no mundo, mas nosso Senhor quer desfazer esse dano por meio de uma contraindicação radical. Colocar em prática a pobreza. A única coisa que precisamos pedir a Deus em oração é a vontade de sermos santos. É preciso dar o seu coração, para obter em troca os dos outros. A oração do coração é, eleve a alma e o espírito a Deus. A alma lentamente sai de si mesma e busca Deus dentro de si. Os grandes sucessos são sempre atravessados por diversas dificuldades e obstáculos. Nosso Senhor quer unir as pessoas na alegria e na tristeza em seus ensinamentos. Viver em conformidade com o Evangelho significa primeiro, recolher motivação e força, no silêncio, na oração e na reflexão e depois ir aos homens, fazendo com que eles participem desse alimento espiritual. Ninguém é mais constante no bem e mais firme, do que aquele que é generoso e benigno. Temos sempre o dever de corrigir um irmão, se for necessário. Devemos então observar o seguinte, nunca de imediato, de modo suave e apropriado, alegar razões e motivos, quando se corrige alguém que seja de modo simpático e cordial. Não podemos garantir melhor a nossa salvação do que vivendo e morrendo a serviço dos pobres. A perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas. A conformidade com a vontade divina é o termo do cristão e o remédio para todos os seus males, porque contém a renúncia de si mesmo, a união com Deus e todas as virtudes. As dificuldades que temos com o nosso próximo têm a sua origem no nosso próprio humor caprichoso. Pedir a Deus o espírito de seu filho, a fim de fazer-lhes as vossas ações como ele fez as suas. Devemos santificar nossas ocupações, nelas buscando a Deus, e fazê-las antes para nelas o encontrar do que para vê-las feitas. Cuidar de uma criança significa, de certa forma, ser uma. É preciso tornar-se criança para entrar no reino dos céus. Verdadeira comunhão e vida comunitária consistem nisto, que um ajude ao outro em suportar-se mutuamente, querendo antes de mais nada a paz e a união. E se você gostou, se fez sentido para você e te ajudou a refletir sobre sua vida, deixe o seu like para dar aquela força para o canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ser avisado pelo Youtube sempre que sair um novo vídeo. Para você continuar assistindo, deixei um card logo aqui acima com outra sugestão de vídeos sobre santos da igreja. Deixe um comentário dizendo se você gosta desse formato de conteúdo e que outro assunto gostaria de assistir aqui. A sua opinião é muito importante para a continuidade e o crescimento do canal. Você que ficou até o final do vídeo, acabou de ganhar um presente do canal. Para acessar e conferir, é só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique com Deus, tudo de bom e te vejo no próximo vídeo.